Qual a outra espécie que sim adaptaria com pimenta do reino? Então, tem várias esculturas, várias esculturas que a gente pode estar plantando com pimenta do reino. A gente precisa entender melhor a realidade da estrutura. Então, a pimenta do reino pode consorciar com várias coisas, principalmente consorciar com um tutor vivo. Por exemplo, com um tutor vivo, o eucalipto, a gente pode plantar o eucalipto, cortar a cabeça do eucalipto, deixar ela subir no eucalipto, pode plantar com plantas mais rasteiras também. Então, tem várias outras esculturas que a gente pode trabalhar.